Fala pessoal, aqui é o Vitor, biomédico e apaixonado por videogames e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Dessa vez não vou trazer uma curiosidade científica, mas sim uma dica para um jogo muito bacana e que muitos devem conhecer, que é o Monster Rancher 2. Monster Rancher 2 é um jogo de RPG e simulação de criação de monstros, tal como Pokémon e Digimon, e que foi lançado em 1999 para o primeiro Playstation e publicado pela Tecmo, que é atualmente conhecida como Koei Tecmo. O jogo é sequência do primeiro Monster Rancher e recentemente foi relançado em uma coletânea para PC, Nintendo Switch e dispositivos móveis chamado Monster Rancher 1 e 2 DX. A série inclusive chegou a ganhar um anime que aqui no Brasil foi exibido pela extinta TV Globinho e chegou a passar na Band Kids se não estou enganado. O jogo possui um dos melhores sistemas de criação de monstros, já que você como Breeder ou Criador de Monstros tem o objetivo de vencer os grandes torneios conhecidos como Major 4 e alcançar o título de Criador Mestre. As mecânicas do jogo envolvem desde alimentar, treinar e batalhar com seus monstros até cuidar do bem-estar deles, como por exemplo evitar que eles fiquem estressados ou cansados, e cada decisão sua poderá afetar por exemplo a longevidade do monstro, tornando Monster Rancher 2 além de complexo em seu sistema de criação, um jogo muito desafiador e que pode trazer muita diversão e desafio para o jogador. Recentemente, joguei novamente esse jogão e resolvi trazer um vídeo de dica que eu acredito que será muito útil para novos jogadores e também jogadores antigos que queiram zerá-lo. A dica que eu vou apresentar hoje é referente a uma das mecânicas presentes no jogo, que é a combinação de monstros. Nesse recurso, o jogador pode combinar diferentes monstros, resultando em novas subespécies, o que altera não somente sua aparência, mas também suas estatísticas, e determinados monstros ainda sofrem influência nos golpes que podem aprender ou não. Quem já jogou Monster Rancher 2 no passado sabe o quão difícil é zerar esse jogo, já que subir as estatísticas do monstro e ainda conciliar o tempo de vida dele é desafiador, e uma combinação perfeita pode trazer a vida a um monstro com estatísticas elevadas, o que vai facilitar e muito todo o treinamento. Mas para chegarmos a uma combinação perfeita, precisamos executar alguns passos e entender algumas outras mecânicas escondidas no jogo. Mas antes, gostaria de citar que alguns aprendizados da mecânica de combinação, eu aprendi com o vídeo Monster Rancher 2 Secrets of Combining do canal gringo Twitch, acho que é assim que se pronuncia, que eu vou deixar aí na tela e o link na descrição do vídeo, onde ele explica bastante a respeito desse assunto, inclusive apresentando alguns detalhes extras. E como não achei esse conteúdo em português envolvendo Monster Rancher 2, resolvi então fazer esse vídeo para ajudar outros jogadores no nosso idioma. Então se quiserem, também podem conferir o vídeo que eu citei agora e tirar proveito também. E antes que eu me esqueça, fazer esse vídeo deu um trabalho enorme, por isso deixa um like, comenta e se inscreve para ajudar o canal. Você não faz ideia do quanto isso ajuda. Mas enfim, dados os dedos créditos, bora lá! A versão do jogo que eu estou jogando é a versão para Nintendo Switch, mas se você estiver jogando de PC ou do Playstation 1, as dicas são as mesmas, ok? O primeiro passo para conseguir uma combinação perfeita é o planejamento do monstro, ou seja, qual monstro que você quer criar. No meu caso, eu gosto muito dos monstros da espécie Pixie, já que são monstros que são focados em danos mágicos, por assim dizer. Ou seja, que vão usar a estatística inteligência para causar o maior dano possível, já que suas melhores técnicas usam este atributo. Uma das espécies de Pixie que eu gosto muito é uma subespécie chamada Unico, que é a fusão da Pixie com o monstro Centauro. Então todo o meu planejamento foi feito com base nesse monstro. Escolhido o monstro, precisamos descobrir qual a sua ordem de ganho de estatísticas. Assim como em Pokémon, onde os pokémons possuem os valores individuais, ou IVs, em Monster Rancher cada monstro também possui valores escondidos, que determinam suas estatísticas finais. Só que nesse caso, a ordem de ganho de stats é um multiplicador que vai determinar o quão bom o monstro é em ganhar pontuação em determinado atributo. Essa ordem de ganho pode ir dos valores de 1 a 5 para cada atributo, e dentro do jogo existe uma fórmula que determina o ganho recebido com base nesses valores. Sendo que, quanto maior o valor, maior vai ser o ganho. Vou deixar na tela o fator de multiplicação que cada valor causa na ordem de estatística de cada monstro. Isso será importante mais à frente. Vamos pegar, por exemplo, a Unico. No jogo, nós temos 6 atributos, que são Life, Power, Intelligence, Skill, Speed e Déficit, que vocês estão visualizando. Este monstro em específico possui a seguinte ordem de ganho. 2 para Life, 2 para Power, 5 para Intelligence, 4 para Skill, 3 para Speed e 1 para Déficit. Ou seja, isso significa que para o atributo Life, a ordem de ganho é 2. No caso, o ganho deste atributo será multiplicado por 0.5. O ganho Int é 5. Então o ganho deste atributo será multiplicado por 2. Ou seja, quanto maior o valor de ordem de status, maior o ganho de status de determinado atributo. E por que isso é importante? Porque influencia diretamente na combinação dos monstros. Estes valores determinam se o monstro bebê resultante da combinação herdará atributos dos monstros que foram usados nela. Então no caso da Unico, devemos organizar a ordem dos atributos da seguinte forma. Intelligence, Skill, Speed, Power, Life e Déficit. Do maior ao menor. A organização deste caso fica da seguinte forma que eu estou mostrando na tela. Reparem que a ordem também meio que segue os base stats do monstro. Tá, e como eu fico sabendo qual a ordem de ganho do meu monstro? Eu vou deixar na descrição o link disponibilizado pelo dono do vídeo que eu citei anteriormente, onde consta a ordem de ganho de todos os monstros disponíveis no jogo. Certo, agora que conhecemos a ordem de stats dessa espécie, vamos ao próximo passo que é obter as técnicas de combate do monstro. Nesse planejamento, primeiro vamos conseguir as técnicas do monstro que escolhemos lá atrás. E por que isso é importante? É importante porque para se obter técnicas de combate, você precisa fazer um treinamento chamado The Huntry. E esse treinamento gera muita fadiga e estresse para o monstro, o que consequentemente diminui seu tempo de vida, atrapalhando no progresso do jogo. Porém, através da combinação de monstros, é possível que o monstro bebê herde as técnicas, sendo que no jogo nós temos 5 tipos de técnicas, que são Técnicas Heavy, que são técnicas que causam muito dano, porém tem chances maiores de errar. Técnicas Sharp, que são técnicas com um dano mediano, porém com alta chance de causarem danos críticos. Técnicas Heat, que possuem um dano médio para baixo, porém com alta chance de serem acertados. E técnicas Wittering, que possuem dano baixo, porém tem a capacidade de tirar muitos Guts dos oponentes em batalha, sendo que esses Guts são uma espécie de pontos de mana para os monstros utilizarem suas habilidades. Via combinação, é possível o monstro bebê herdar até 2 terços das técnicas, desde que o monstro principal usado seja da mesma espécie do bebê gerado. No caso de se realizar uma combinação de monstros, e o bebê resultante não for da mesma espécie do monstro principal usado, o bebê nascerá sabendo uma técnica de cada tipo de habilidade, ou seja, uma técnica Heat, uma técnica Sharp e etc. É importante também saber que técnicas básicas, que são aquelas que por padrão o monstro já vem sabendo, e técnicas especiais, não podem ser passadas através de combinação, ou seja, não entram na herança de técnicas. Eu vou deixar na descrição um link, onde é possível visualizar todas as técnicas que os monstros aprendem, e também os requisitos para aprender determinadas técnicas, já que por exemplo, para uma espécie de Pixie aprender a técnica Lightning, ela precisa aprender Bolt primeiro, e usá-la 50 vezes para poder aprender a sua versão aprimorada, por assim dizer, que é a técnica Lightning. Existem outros requisitos para algumas técnicas, como por exemplo, um valor total de soma de dois atributos do monstro. O monstro ter uma nature boa, ou ruim, mas isso vai depender muito da espécie que você estiver criando, e do treinamento que você estiver oferecendo também. E nesse site você vai conseguir ver os requisitos necessários para cada técnica. Na comunidade que joga Monster Rancher, isso é conhecido como Tech Chain. Para o Nico, eu queria que ela soubesse as melhores técnicas da sua espécie, e causasse o maior dano possível nas batalhas. Então no templo do jogo, eu consegui uma Pixie chamada Lillian, que é a combinação da Pixie com o monstro Joker, e foquei o treinamento dela em obtenção de técnicas, enquanto a treinava para farmar um pouco no jogo. O resultado foi que eu consegui as melhores técnicas da Pixie, que usam seu melhor atributo para causar dano, no caso, Inteligência. E como vocês podem ver na imagem, consegui suas melhores técnicas, que são Giga Flame, Giga Ray e Lightning, dos tipos Heavy, Sharp e Heat, respectivamente. Não foquei em conseguir técnicas do tipo Special, que embora são muito boas, não podem ser dadas. Então preferi não perder tempo com elas. Com as técnicas devidamente obtidas, realizei a combinação dessa Pixie para gerar um novo monstro. Fiz a combinação com o monstro Plante, para gerar a subespécie de Serenity, que é a fusão da Pixie com a Plante. Como falamos anteriormente, o treinamento para se conseguir técnicas diminui muito o tempo de vida do monstro, então não seria possível continuar com o monstro anterior, no caso a Lillian. Por isso, essa nova fusão. Com esse novo monstro, vamos focar agora no treinamento de Stats, para conseguir a combinação perfeita. Lembram que o monstro escolhido havia sido a Unico? Então, nesse caso, teremos que treinar dois monstros para a combinação. No caso, um da espécie Pixie, que é a Serenity que nós obtemos agora, e um da espécie Centauro, para obtermos a Unico. Um ponto importante a se alimentar é que o Stats dos pais tem que estar alinhado com os Stats do bebê, para a combinação perfeita funcionar. Se não estiverem alinhados, o bebê não herdará determinada estatística. Seguindo então, vamos treinar a Pixie. Eu vou deixar na tela o resultado final do treinamento. Eu a treinei até o máximo de vida que ela teve, e dentro de um bom treinamento, expandi no tempo de vida dela com dois itens que temos no jogo, onde é possível fazer isso. Notem que o treinamento não é a única forma de se obter pontos de Stats, já que através de batalhas, também podemos obter aumento de Stats. Então, na hora de treinar, é importante equilibrar os outros atributos, mesmo que eles não sejam relevantes para o monstro que você está querendo obter. Lembra da ordem de ganho de Stats? Essa ordem também vai influenciar nesses atributos, e pode atrapalhar na sequência que nós precisamos manter para a combinação funcionar. Então, no caso da Pixie, por exemplo, o atributo Power não é de muita serventia, mas devido à ordem de ganho de Stats, é importante que ele esteja treinado também. Mas aí pode vir outra dúvida. Preciso ficar o tempo todo calculando esses Stats para ver se está certinho? Isso é importante. Infelizmente, é importante ficar acompanhando o tempo todo. Mas tem uma calculadora online que facilita o trabalho. Então, recomendo que de tempos em tempos, no treinamento, você calcule através dessa ferramenta, que é muito prática. Nessa ferramenta, você seleciona o monstro-alvo que você quer, e em seguida coloca os Stats dos monstros que vão ser usados na combinação. A calculadora vai te mostrar como estão o ganho multiplicado de Stats, e ainda vai te dizer se os atributos entre os pais estão dando match para o monstro-bebê. Vejam só como ela funciona. Para demonstrarmos o funcionamento da calculadora de Stats dos monstros, eu gostaria que vocês acompanhassem um pouquinho como ela funciona. Então, aqui nessa parte de cima, a gente pode ver que é o monstro-bebê, que vai ser obtido da combinação. Então, aqui você vai selecionar qual foi o monstro que você decidiu. Então, o main significa a espécie principal. No caso do exemplo do vídeo, nós escolhemos uma espécie de pixie com o centauro, que é a unico. A própria calculadora, ela vai organizar para você a ordem de status. Então, como a gente viu anteriormente, do maior para o menor, na questão de ordem de ganho. Então, por exemplo, aqui nós vemos que a inteligência está na frente e a defesa está por último, que é o ganho de status dela. Então, essa ordem de ganho de status, ela tem que dar match com os pais também. Eu já coloquei aqui os valores dos Stats dos monstros que eu treinei para fazer a fusão. Então, notem que a calculadora vai trazer o parente 1, que é o monstro principal que você vai usar para a fusão, e o parente 2, que é o monstro secundário. Que, no caso, para a gente gerar o monstro único, eu preciso que o monstro principal seja uma pixie e o segundo seja um centauro. Nesse caso, o exemplo da pixie com a plant que eu treinei para fazer essa fusão, eu já coloquei aqui na calculadora. todos os Stats que eu obtive com o treinamento dela. Para o centauro, a mesma coisa. Notem que, aqui embaixo, está falando assim, Current Stat Order, ou seja, Ordem de Status Atuais. Se vocês notarem, a ordem aqui está a mesma do bebê. Então, nesse caso, a gente vai conseguir um Great Combining, porque as ordens estão alinhadas com a ordem do bebê. Embaixo dos status, onde eu anotei que os campos vão estar abertos na calculadora, tem a multiplicação da ordem de ganho de status. É esse número aqui que importa na hora da combinação. Então, quando vocês estiverem fazendo o treinamento, é essa numeração aqui de baixo que vai contar. Então, durante o treinamento, aí vocês vão ver a necessidade de treinar determinado atributo para deixar que na ordem de ganho ele fique maior do que um outro atributo e fazer o equilíbrio entre os status. Então, no caso, por exemplo, da inteligência, eu precisava que nos dois monstros a inteligência fosse o maior multiplicador. Então, inteligência aqui da Pix, por exemplo, a gente já começou uma pontuação de 1.162 pontos. No Centauro, 990 pontos. Então, na ordem de status, a inteligência é o maior, o que da Match com o BB. Então, nesse caso, dá para fazer a combinação perfeita aqui. Essa calculadora é bem simples de usar, bem intuitiva, e ela vai fazendo o cálculo para você. Digamos que eu tivesse conseguido, sei lá, treinado só 10 pontos de Speed da minha Pix. Está vendo só que ele já faz o cálculo do que está maior do que a Speed? Ou seja, ele já mostra aqui em vermelho que não está batendo com o BB que a gente quer gerar na combinação. Então, essa calculadora é muito fácil de usar, muito útil, e com certeza vai ajudar vocês bastante no treinamento. Feito isso, vamos treinar também o segundo monstro da fusão, no caso o Centauro. Treinei o meu Centauro da mesma forma, respeitando a ordem de Stats da Unico, e o treinei até o máximo de sua vida para obter os melhores resultados possíveis para a fusão. Agora com os monstros prontos, vamos realizar a fusão. Se tudo estiver ok, o NPC do laboratório, o Dead, irá informar a seguinte mensagem que está aparecendo aí na tela. Esse NPC, ele também informa caso haja menos Stats alinhados, ou até mesmo nenhum. Uma coisa importante também é que fusão entre monstros exatamente da mesma espécie e subespécie não funcionam. Por exemplo, se eu fundir dois monstros da espécie Suezo, mesmo que eu os treine, a fusão não terá herança de Stats. Agora, se eu fundir um monstro Suezo com outro Suezo com outra subespécie, aí sim vai ocorrer a herança de Stats. Outro ponto importante também é que dá para melhorar ainda mais a fusão com certos itens que dá para obter durante o jogo. Alguns itens, como por exemplo, um dos meus preferidos, o Crab Claw, garante ao monstro bebê nascer com 50 pontos a mais em Defense e Skill. Existem vários itens que garantem Stats a mais ou até mesmo garantem que um novo monstro irá nascer com alguma determinada habilidade especial. Durante o jogo, também é possível obter itens que garantam que alguns monstros especiais e desbloqueáveis sejam obtidos 100% via combinação. Eu vou deixar na descrição um link onde você pode ver uma lista de itens que podem ser obtidos dentro do jogo e seus efeitos, inclusive os itens que podem ser usados em combinações. Agora, falando de habilidades especiais, os monstros podem ativar certas habilidades durante a batalha, como por exemplo a habilidade Grit, que faz com que eles se levantem com 1 de HP ao serem derrotados e continuem a batalha. Existem várias outras habilidades que podem ser bem úteis e essas habilidades podem ser passadas também através de combinação. Eu não sei dizer exatamente qual a porcentagem, mas existe chance de se obter dessa forma e 100% de chance de se obter essas habilidades através de Disk Chips, que são itens que são usados em combinação. Esses garantem que o monstro vai nascer com determinada habilidade. Importante lembrar também que algumas habilidades não podem ser adquiridas ou herdadas, como por exemplo as habilidades Anger e Power, que são habilidades que dependem da natureza do seu monstro. Bom, agora vamos ao objetivo final. Eu gerei através do templo do jogo uma Unico com os base stats normais para fins de comparação que vocês estão vendo aí na tela. Agora, vejam a diferença da Unico BB gerada através da combinação. Só no stat de inteligência, a BB possui 177 pontos a mais nesse stat do que a Unico gerada pelo templo do jogo. Em Monster Rancher isso faz uma baita diferença durante o treinamento. É possível deixar o seu monstro extremamente forte dessa forma. Com essa Unico que eu dei o nome de Sanzaki, eu consegui vencer os Major Four que são os quatro grandes torneios para saber ter o título de mestre e ainda consegui vencer a Copa Lendária que só desbloqueia quando você vence os Major Four e onde você enfrenta um dos dois monstros mais fortes do jogo que são White Moot e White Sueza. E assim consegui entrar no Hall da Fama com o monstro. Eu vou deixar passando os stats finais da Sanzaki para vocês terem uma comparação do quão forte dá para ficar com o monstro gerado dessa forma, todos os títulos que eu obtive com ela e o Hall da Fama do jogo. Bom pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Eu quis fazer esse vídeo já que eu não encontrei material em português falando a respeito desse assunto, né? E eu espero que você tenha gostado e que isso te ajude a progredir no Monster Rancher 2 que embora seja muito divertido também é um jogo extremamente desafiador. Se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Se vocês também gostaram e quiserem mais vídeos a respeito de Monster Rancher como por exemplo o treinamento que eu faço para conseguir aumentar os estéticos dos meus monstros é só deixar nos comentários também que eu planejo um vídeo para o futuro a respeito disso. se cuidem e até o próximo vídeo.